Isabel Isabel, tu jamais o amor I wanna dance with you all along Wanna feel your body next to mine Isabel, eu te amo Isabel, eu te amo Isabel, eu te amo Isabel, tu jamais o amor There is so much passion in your eyes You drive me crazy with your sexy moves Isabel, eu te amo Isabel, eu te amo Isabel, eu te amo Isabel, eu te amo Isabel, tu jamais o amor Isabel, eu te amo 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 Isabel, tu jamais o amor Eu te amo Oh Isabel, eu quero coisas comigo Isabel, leva o teu amor Oh Isabel, eu quero coisas comigo Isabel, deixa o meu amor Oh Isabel, eu quero coisas comigo Isabel, eu quero coisas comigo Isabel, leva o teu amor Oh Isabel, eu quero coisas comigo Isabel, deixa o meu amor Oh Isabel, eu quero coisas comigo Oh Isabel, eu quero coisas comigo Oh Isabel, eu quero coisas comigo Oh Isabel, eu quero coisas comigo